12 horas e 11 minutos a gente já volta com a ronda policial do programa da comunidade um homem foi preso e um menor apreendido eles estavam com uma arma de brinquedo praticando assalto ninguém achou graça né dessa brincadeira quem traz detalhes pra gente aqui na tela é o bruno fonseca bruno pois é marcia a polícia conseguiu aprender matheus souza de 19 anos apreender um menor de 16 anos e um homem conseguiu fugir depois de uma abordagem policial ali na rua janambá no jose teixeira na zona leste de manaus na tarde de ontem nesse patrulhamento a polícia conseguiu aí abordar esses três nessa abordagem marcia eles reagiram e nessa reação da polícia né matheus estava com uma arma de brinquedo na mão um dos policiais pensou que ele ia né atirar foi quando ele foi baleado matheus foi baleado viu marcia ele foi levado ao pronto-socorro e o menor aí foi apreendido com eles foram foram pegos uma quantidade de maconha essa arma de brinquedo e o carro que pertence ao homem que fugiu a polícia suspeita aí né marcia que eles estavam ali ao redor do jorge teixeira aprontando aí querendo assaltar querendo aprontar ali naquela área ali do jorge teixeira na zona leste de manaus o menor foi apreendido matheus foi preso tem uma de esperto foi baleado e também aí né vai responder e vai pagar pelo que ele fez com certeza a polícia vai chegar nesse terceiro aí nesse terceiro bonitinho que fugiu mas com certeza vai ser pego para parar de aprontar né marcia bruno conseca parou agora não para por mim brigada bruno se não para por bem para por mal você tem duas opções que está na criminalidade que está cometendo crime pode parar porque quer simplesmente resolve e trabalhar um mau emprego e parar de ficar roubando os outros e agredindo os outros agora tem gente que não quer fazer isso que é continuar dando trabalho continuar cometendo crime continuar fazendo maldade para as outras pessoas e aí o que acontece a polícia vem prende o trabalho dos investigadores vem prendem essa pessoa e tiram na marra ela para de fazer a criminalidade na marra porque não dá para viver desse jeito fazendo tanto terror tocando terror na nossa sociedade 12 horas e 13 minutos olha só que a gente vai trazer para você policiais militares de tapauá prenderam na terça-feira salim soares mesquita ele aconselha lembra que a gente trouxe aqui para você uma viatura que foi incendiado uma viatura da polícia militar foi incendiada em fevereiro deste ano esse homem que você está acompanhando aí o salim ele confessou o crime ele disse que mandou um usuário de drogas incendiar a viatura para não ser preso pelo crime de tráfico de drogas a prisão atende a um pedido de prisão preventiva do juiz de tapauá você está acompanhando as imagens da viatura nós temos no início do ano em fevereiro desse ano essas imagens um prejuízo que já tem pouco recurso interior do estado o recurso que tem o caboclo vai lá e toca fogo toca fogo com medo de ser perseguido pela polícia está fazendo coisa errada é gente bem não é que a gente bem não vai tocar fogo na viatura gente bem vai torcer para ficar tudo bem com a viatura para ter gasolina para ela funcionar para fazer as revisões para ficar ok agora quem é ruim quem está metido com crime fazendo coisa errada por aí vai fazer o que vai mandar tocar fogo na viatura foi preso foi preso confessou o crime e agora vai responder um inquérito policial e um processo criminal 12 horas e 14 minutos olha só a gente vamos lá de assunto né para falar de crime falar de coisa boa porque fora do esporte olha o esporte salva o esporte traz coisa alegre na vida das pessoas a disciplina traz companheirismo que o Iranduba se desfez tem aquilo ali diretor e agora mas foi mesmo o Iranduba se desfizeram se desfez né e agora as meninas que ficaram dedicadas aí ficam se dedicando ao futebol de salão elas estão na copa brasil ficar nesse negócio viu 12 15 vamos acompanhar aqui as notícias de esporte de futebol do Iranduba aqui na tela mira na cesta de basquete e lá vai pontaria não é lá muito forte do preparador físico e agora técnico mas o basquete é só uma brincadeira mesmo negócio aqui é outro e disso ele é bom num clima leve sem muita cobrança um bate bola um sorriso aqui outro ali elas treinam futsal eu perguntei para a Mona Lisa se tinha muita diferença e o que ela respondeu como como eu e as meninas viemos do futsal então a gente consegue conciliar as duas coisas o Hulk da Amazônia está na copa do brasil de futsal feminino as meninas já se classificaram para as semifinais e na quinta-feira começam a brigar por uma vaga na final a Mona Lisa diz que o tem muita chance de vencer a gente está trabalhando forte para isso e a gente vai vai entrar para brigar por essa final aí vai ser um bom jogo é o que o técnico também diz ele sentiu um pouco a saída das outras jogadoras mas já está tudo certo a gente está trabalhando justamente para isso para tentar chegar essa final e ficar um título pelo menos para salvar a temporada algumas meninas estão emprestadas para o corinthias outras foram para a seleção brasileira e tem aquelas que encerraram o contrato mesmo bom mas agora bola é outra na quadra e o desafio mais novo do que nunca quinta-feira tem iranduba e uniforme de fortaleza na arena madeu teixeira e a gente vai torcendo por anduba é óbvio né vamos lá para as meninas para que elas continuem brigando aí lutando para saírem vencedoras aí ainda tem sexta também no futebol é isso né futebol futebol de salão também tem sexta a gente está vendo ali olha você que tem do outro lado são 12 horas e 17 minutos a gente tem mais notícias de futebol do esporte que vem de dois bons exemplos dois meninos prodígios desses que enchem a gente de orgulho são atletas mirins que se destacam em duas modalidades diferentes que a gente vai mostrar agora você que tem do outro lado fica ligado vamos acompanhar aqui a bola até parece grande para ele mas o que prevalece é o talento do menino alguns minutos de luta vem a finalização o jiu-jitsu é a paixão de rodrigo essas são histórias de meninos prodígios o gol mais bonito da vida do guilherme ainda está na memória do garoto na hora meu colega ele tocou a bola para mim aí eu escorreguei batido por cima do goleiro olá foi neste ano no rio de janeiro inclusive ele foi vice artilheiro também né sabe que o garoto mais gosta de fazer parte para cima fazer o gol é isso que você gosta aos nove anos de idade ele já acumula conquistas ele só tem oito anos de idade e aqui está parte das conquistas do guilherme ele assim como toda esta criançada sonha em ser jogador de futebol e o menino tem ido tão bem que inclusive já chamou a atenção de um grande clube brasileiro convite surgiu a partir de um torneio que teve no sese né ele foi bem fez uma partida pelo esporte clube baixada fluminense contra o time do flamengo e por sinal foi convidado lá para fazer uma semana de avaliação lá no clube né foi uma semana bem proveitosa a gente cria aí os sonhos né cri expectativas aí vamos ver conforme a vontade de deus que pode dar certo pra gente o guilherme é um talento descoberto em um campeonato de bairro pelo jorginho mas é preciso ter calma com o garoto ele já tem um talento né mas com os trabalhos é de fundamentos aqui na escolinha né de iniciação ele vai ter uma progressão né ah mas o guilherme tá só na dele treinando e na expectativa de amanhã o flamengo ligando ligar dizendo que você tem que ir aí eu vou não vai ter jeito não tem como escapar eu vou outro talento daqui do estado é o pequeno rodrigo de cinco anos o garoto faz jiu-jitsu há menos de um ano mas já tem títulos o último foi o amazonense e ele conta como foi a última luta que o levou à vitória ele era rápido mas ele me derrubou um pouco mas ainda bem que eu consegui essa medalha qual foi o golpe que você teve que dar nele para conseguir finalizar nas costas e foi assim mesmo viu essa capacidade de conseguir golpes difíceis tem deixado o professor dele impressionado no amazonense ele ganhou do adversário dele numa posição que é quase mais é adulto que faz ele foi para as costas pegada pelas costas deu um uma pegada aqui na gola arco e flecha que é pegando na gola e pegando na perna né e as quedas dele que tem facilidade em derrubar a mãe do menino nem se surpreende ela sempre soube que ele levava jeito pra coisa casa ele sempre foi muito ativo sempre gostou de lutar sempre demonstrou desde pequenininho mesmo o pequeno rodrigo tem um sonho de ser campeão mundial e a mãe dele compartilha desse desejo ai eu sonho ele ver no mundial muito muito emocionado até sem ver aí vestindo a camisa seleção brasileira né lutando pelo brasil é sim sonho sim ver no campeonato mundial representando nosso país nosso amazonense também bem então não há o que dizer a não ser desejar boa sorte aos garotos ai meu deus brabo viu os dois dois são bravos 12 horas e 21 minutos vem cá comenta a gente vai fazer o sorteio quem ligou ligou quem não ligou não dá mais hein minha gente dois vale almoços lá pra é de sabor natural um lugar de alimentação saudável é isso que você tem que dizer é de sabor natural um lugar de alimentação saudável não é isso é isso é isso mesmo vamos lá 3 3 0 7 39 50 atenção você que ligou pra cá tá fala fala rapidinho da oficina de novo quando é que vai ser a oficina e quais são os quatro pratos que você vai ensinar tá nós vamos instalar no dia 20 agora de agosto lá no é de sabor natural que fica lá na avenida é maripiranga número 54 nós vamos estar ensinando espirra nós vamos estar ensinando a lasanha de jaca esse bolo de prestígio nós vamos estar ensinando e também nós vamos estar ensinando outros pratos lá deliciosos e vai ser surpresa né o é de sabor natural funciona também à noite com lanches todos vegetarianos e veganos tá não diga logo diga é de sabor natural um lugar de alimentação saudável tá a gente vai lá pra onde diretor que falou aqui caiu a ligação a gente vai lá por nova cidade vamos ligar pra outro número rapidamente é de sabor natural um lugar de alimentação saudável atenção você que tem do outro lado vai ter oficina no dia 20 já ouviu um alô aí conseguiram falar com alguém conseguiram falar com alguém tá lá o pessoal tô trabalhando lá né vamos lá pra zona sul vamos pro crespo atenção diz alô tu vai alô 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 é de sabor natural lugar de alimento saudável deu valeu valeu fala com a nossa produção é de brigada viu por ter vindo aqui daqui a pouco a gente chega lá tá vai só lá mentira vou comer isso aqui daqui a pouquinho a gente tá com o intervalo volta já já não sai daí não